Olá, já passaram vários dias desde aquele primeiro vídeo, hoje é dia 12 do 12 e eu já tive a minha primeira consulta no centro de saúde, tive a primeira consulta no dia 5 e embora que o teste positivo já não dava muita margem para dúvidas, tive a confirmação, estou grávida e até vou confirmar na aplicação porque eu fui sondando algumas pessoas, sondei uma amiga minha que também está grávida, a Inna Félix, qual é a aplicação que ela usa e tal, porque também tenho outras colegas grávidas e então disse que, pronto, perguntei para comentar com amigas porque eu para já ainda não quero contar nada a ninguém, quero guardar para nós, pelo menos até contar às pessoas mais importantes da minha vida porque é segredo entre mim e o pai, não é? Então, segundo a aplicação e mediante a data da última menstruação, eu estou de 6 semanas e 6 dias, quase a entrar na semana 7, pronto Então, é oficial Estou grávida Já tive assim uma avalanche de informação sobre comida que eu convém evitar até fazer o teste de toxoplasmose e depois também algumas ressalvas por ser diabética Eu sabia a partir do momento em que soube que era diabética que um dia que quisesse ser mãe que teria que ter alguns cuidados Não é impossível, não é o bicho de sete cabeças que eu achava que era, ok? Não me senti sufocada Pelo menos até à data de hoje, ok? Ainda não houve essa necessidade A nível dos diabéticos, como é que eu me tenho sentido? Os primeiros sintomas? Então, das primeiras coisas que eu senti e até pensei que era para vir período é, parece que, os mamilos mais duridos E depois comecei a perceber que eles aumentaram de tamanho E depois, tenho sentido muitos enjoos Tenho estado muito enjoada Houve dias em que cheguei a vomitar E isto parece que é ironia Mas eu saí da consulta a dizer Não, tenho-me sentido muito bem, infelizmente E parece que após a consulta comecei a sentir bem mais sono E joos E pensei assim Poxa, parece que foi preciso Eu saí do consultório para não aparecer tudo No sábado O sábado fui a Lisboa Quem me acompanhou nos olha Natal sábado E a verdade é que vocês acham que eu passei mal a noite Porque pronto, que ele é um mal a comida É uma virosa Mas a verdade é que não Eu estou gávida E estou com enjoos E havia certos cheiros que já me dava Sabem? Os arranques Quinta, tive um bocadinho mal Sexta, tive Nem é bom Eu até pensei assim Ok, se calhar já não vou no sábado Mas sábado fui Graças a Deus consegui estar bem dentro do possível Não tive assim os enjôos no píncaro E hoje já me sinto enjoada E noto muito que os enjôos pioram Quando os meus níveis de diabetes baixam O nosso corpo é maravilhoso Porque eu já acordo a meio da noite E pego logo um telemóvel Já que acordei Meço e vejo que meus diabetes estão muito baixos Então o meu corpo já reage Eu já acordo super enjoada Vou a ver os níveis estão baixos Então vou, pego duas bolachinhas Como e deito-me outra vez Porque Vocês não sabem, não é? Que isto são coisas muito pessoais Mas eu após o jantar Eu odeio comer É daquelas coisas que não me puxa Depois de jantar não me puxa comer E muitas vezes faço jejum De mais de 12 horas E isso é muito mal para um diabético Muito mal mesmo Porque eu durmo para umas nove Mas lá está Quando acordo não como logo E quando me deito não comi logo Então Até tenho que ver se ponho um tapa-ruel ali Na minha mesinha cabeceira Com umas bolachas Que assim Poupa a viagem E agora de inverno Que é muito frio Saí da cama Poupa a viagem Então já tenho ali Uma reserva de comida Mas é engraçado como é que o nosso corpo É tão inteligente Que eu passava a noite toda Dormia a noite toda seguidinha E agora eu acordo quando tenho os diabéticos a ficar bem baixos E noto que quando estão mais baixos É quando eu me sinto mais agoniada E o que é que eu tenho tentado fazer Para não me sentir tão mal Comer muito pouquinho Ok? Imaginem Eu estou com fome Eu sei que os diabéticos estão baixos Então eu pego numa tosta integral Como-a E como Sabe Deus Eu nunca pensei Eu que adoro comer Eu como aquilo Com Na força do ódio Como se diz Engonho 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 Mas como Passar por tempo a meia horinha Eu sou capaz de Ok Eles não estão a estabilizar Como outra vez Ou seja Não como tudo Assim muito seguido E mesmo as refeições Tenho Tenho cortado Porque eu sei que se comer um bocadinho mais Vou ficar enjoada Ou me sentir infartada E portanto Não Quem diria Sabem? Estou a achar mesmo estranha Essa parte em mim Porque quem diria Que eu me iria sentir assim Nunca pensei que Ia sentir isso no meu corpo Para vos ser muito sincera E pronto Assim De primeira É o que está a acontecer É como eu vos digo Eu não sei se vou guardar isto Com um registro pessoal Se um dia mais tarde Vou publicar Não faço ideia Porque Eu ainda estou naquela fase Em que É muito estranho Estar a aceitar Esta realidade toda Porque Eu já não me lembro O que é que disse No primeiro vídeo Porque eu estava com as emoções Na flor da pele Não estava a contar com isto Ok Eu não vivo com o meu namorado Ainda nem sequer Explicações Eu normalmente Eu normalmente já estava aqui A estressar por todo lado Já estava aqui Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Recentemente eu tive uma situação Muito próxima de mim Em que a pessoa Ficou sem casa Uma pessoa muito próxima E eu estressei E eu estressei tanto Fiquei tão em pânico E comigo Não está a acontecer isso Eu acho que é mesmo Pelo fenómeno De ser mãe É estranho dizer isto Sabe É muito estranho Por isso é que eu vos digo Eu não sei Se estes vídeos vão ver A luz do dia Como se costuma dizer É muito estranho Mas a verdade é que Tenho mantido calminha Tenho comido melhor Porque lá está Sinto-me enjoada Não tenho vontade de comer Então como coisas mais saudades Por incrível que pareça Eu tenho chocolates Atrás da porta Não estou aqui nenhum E eu estou me estranhada tanto Vocês não estão a perceber Estou me estranhada tanto Tanto, tanto Que eu sou uma glosa de primeira E eu tenho ali chocolates E não toco Não toco Eu ando A minha vida anda Pão integral Tostas Queijinho Daquilo que a gente diz Que é vaca curry Fruta Muito saudável Na verdade O que é muito estranho Mas pronto Assim basicamente é isso Tenho consulta marcada Para daqui a uns dias Para eles voltarem-me a ver Já fiz as análises Todas completas Já tenho os resultados Para mostrar à médica Entretanto já vou marcar A primeira ecografia Para janeiro E em relação aos pais Eu queria muito Só contar nos três meses Primeiro porque Os primeiros trimestres Como toda a gente sabe É uma incerteza E segundo Porque eu acho Que preciso me preparar Muito bem Para dar esta notícia Não é que eu acho Que me vai cair O mundo em cima Porque eu não sou Propriamente Muito jovem Ok Eu tenho 31 anos Mas é aquela situação Da estabilidade financeira Que existe Mas ainda assim Quero estar mais Preparada E vou fazer por isso Para só contar Nessa altura E a minha ideia Era se realmente Tivesse A ecografia Não é? Mostrar-lhes assim Eu já mandei fazer um miminho Depois mostro-vos Para lhes dar a notícia Mas eu não sei Se pelo menos A parte da minha mãe Eu vou conseguir Aguentar até lá Porque Minha mãe já tem notado Que eu ando estranha E uma coisa Super engraçada Vou partilhar com vocês Uma coisa super engraçada Que aconteceu Nós Até sabermos Da toxopasmose Temos que comer ovos Bem passados Ok? Nada do ovo a rever Esqueçam E eu disse assim À minha mãe Mãe Olha preciso que os ovos Sejam passados Ah mas porquê? Até parece que estás grávida E eu é que Quando esteve grávida Tinha que comer os ovos assim E descalçar esta volta Então A pessoa andasse a seguir Era uma nutricionista Recentemente Eu fui quase que a obrigada E então Ando numa nutricionista Pelo hospital E a nutricionista Disse que era melhor Para a nossa alimentação Que fazia bem Mas porquê? Ela explicou-te porquê? A mãe deve ter explicado Mas já me lembro Mas a verdade é que Olha serviu Serviu Mas foi super engraçado Porque ela saiu-se De uma maneira Que eu fiquei assim Oh meu Deus E agora? Sabem? Ai Estou de uma metade Andas muito enjoadinha Quase não comes nada E foi engraçado Que eu Há dois dias Fui a Lisboa Ao almoço E eu estava enjoada Não é? E toda a gente Tu vai fazer um teste Tu vai fazer um teste Porque isso é gravidez Isso é gravidez Mulher Olha o que eu te estou a dizer Trazem sangria para a mesa Ai eu prefiro água Hummm Pois a nossa querida Dora Trouxe ginja E trouxe os copinhos de chocolate E eu disse Olha se não levas a mal Eu como só o chocolatinho Para não fazer desfeita Mas eu não ligo a ginja Verdade Eu não ligo a ginja Ok? Não menti Mas também não convém beber álcool Não é? Então Olha agora desta Olha o que eu te digo Vai fazer o teste menina E eu a pensar para mim própria Eu sei Mas eu não vos posso contar Mas pronto E já vão em 12 minutos A falar com vocês Eu não me calo Eu não me calo E sinto que não vos contei nada de mais Mas pronto É bom Guardar isto É bom mais tarde recordar É bom mais tarde perceber A Ana Não é? Como é que a Ana começou A lidar com isto tudo Como é que a Ana fala sobre isto Porque Ou vocês sabem Eu não gosto de transmitir Que a vida é perfeita Porque ela não é Também não tenho que vir para aqui E trazer duras realidades Para vos interstice 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 Para vos deixar triste Quando a minha ideia é Dar entretenimento Dar-vos companhia Não é? Mas a verdade é uma Nós tendemos muito A romantizar as coisas Nós vamos ao Instagram Vemos reels De revelações De gravidez De todas as lindas E de maravilhosas E não sei o que E nem toda a gente tem isso E a gravidez Para muita gente É um mar rosas Mas nós mulheres Sofremos Muitas alterações Eu já tinha essa percepção Antes E agora então Nossa Então nunca a minha intenção Vai ser-vos Deixar-vos triste Estar a dar assim Mostrar-vos mesmo Uma dura realidade Mas também nunca Nunca vocês vão ver aqui Uma camuflagem Ou fazer de conta Que aqui é o mundo encantado Dos brinquedos Como é que estou a usar Na minha vida pessoal Eu uso muito essa expressão Porque Eu gosto de vos mostrar Uma vida real Não tem que ser A parte dura Mas pelo menos A parte mais Sabem Terra a terra E pronto Vou-me calar Porque este vídeo Está gigante E nós falamos Quando Sei lá Quando tiver mais novidades Ou quando me apetecer Falar mais sobre isso Até já